E olha só, uma grande operação está sendo feita hoje em todo o estado para prender integrantes da quadrilha que arquitetou e executou o ataque à empresa de transporte de valores a Protege, no ano passado, em Arasatuba. Vitor Moretti está acompanhando tudo de perto desde o comecinho da manhã e ao vivo tem os detalhes para a gente. Um ótimo dia para você, Vitor. Até agora, quantas pessoas foram presas? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, até agora foram 22 prisões, 16 comandados de prisões temporárias, que valem por 30 dias, e 6 pessoas em flagrante. Aqui na região de Arasatuba foram duas prisões lá em Briguide, dois homens que teriam participado, ajudado em toda a ação no dia do assalto à Protege em Arasatuba, em outubro do ano passado. Além disso, essa operação é chamada de Homem de Ferro, em homenagem ao policial civil André Ferro, que morreu durante o assalto aqui em Arasatuba no ano passado. Na região, não somente na região, mas em todo o estado de São Paulo, também nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, os policiais cumprem mais de 150 mandados de buscas e, no total, 24 mandados de prisão temporária. Em Presidente Prudente, também houve o cumprimento, a tentativa, pelo menos, do cumprimento de um mandado de prisão e de busca na casa de uma pessoa, mas ela não residia mais lá, portanto, essa pessoa continua foragida. E como a gente pode saber, esse assalto aconteceu há nove meses, foram nove meses de investigações, um assalto que assustou toda a população de Arasatuba e também da região. Vamos relembrar como foi esse caso. Os bandidos estavam fortemente armados e explodiram o prédio da empresa de valores, que ficava no bairro Santana, em Arasatuba. A quadrilha tinha tudo arquitetado. Eles interditaram a rodovia Marechal Rondon, uma das principais do estado de São Paulo e que dá acesso à cidade. No dia do assalto, os criminosos atearam fogo em dois caminhões, nas esquinas do quartel da polícia, para impedir a passagem de viaturas. Eles também danificaram a rede elétrica e cortaram a comunicação do serviço de emergência. Um grupo ainda saiu atirando no entorno da empresa. O policial civil André Ferro morreu depois de ser baleado. Pois é, os criminosos, cerca de 20 a 30 criminosos, eles usaram uma verdadeira estratégia de guerra, usando inclusive armamento pesado. Quem vai explicar para a gente sobre toda essa investigação é o delegado de polícia aqui de Arasatuba, o doutor Antônio Paulo Natal. Doutor, bom dia para o senhor. Como que a polícia conseguiu chegar a ter esses criminosos hoje? Bom dia. A partir do momento que houve a prática do crime, nós compareçamos ao local e ali colhemos vestígios e materiais que pudessem nos auxiliar na identificação dos autores. Diante desses indícios, conseguimos identificar alguns autores que participaram desse crime grave. E aí, através de ferramentas inteligentes policial, conseguiu-se levantar, que era uma agressão criminosa que se agia através de células compartimentadas. O que quer dizer isso? O pessoal de explosivistas era um, o pessoal que traz o veículo blindado para a execução do crime era outro, e as pessoas que executavam o crime no dia eram outras. Isso dificultou demais a nossa investigação, porque muitos deles não se conhecem. São contratados, vêm, deixam os veículos e vão embora. O pessoal dos explosivos vem, estoura a empresa de valor e vai embora. E o pessoal, aquele pessoal que executa o crime é outro pessoal. Alguns se conhecem, outros não. Isso dificultou para nós a investigação. E esses dois homens que foram presos em briga, qual que é a relação deles com o crime do Assalta Protege no ano passado? Então, ficou constatado durante a investigação que o Sérgio, ele tentou alugar um rancho para a quadrilha, para a organização criminosa, e depois acabou sendo alugado por uma outra pessoa conhecida dele, e ele frequentava uma casa que foi alugada por outra pessoa também da organização criminosa, ali no Jardim Universo, que serviu de base para ele fazer todo o levantamento do local e de onde ia ser feita a contenção, evitando assim a aproximação da polícia quando da execução do crime. E qual que foi o primeiro contato dos líderes da quadrilha com os contatos aqui na região de Aracatuba? Isso vai ser apurado ainda. A gente sabe que houve o primeiro contato. A gente tem indício que foi com o Aguinaldinho, falecido Aguinaldinho, depois com o Edgar. Ele recepcionou um pessoal aqui na região. E depois esse pessoal veio, estudaram, estudaram, planejaram a ação. E aí, então, se alugou o rancho para poder receber essa quadrilha que ia participar da execução do crime. E antes disso, se alugou-se uma casa de cerca de 3, 4 quilômetros da Protege, onde ali ficou parte da organização criminosa, fazendo todo o levantamento do local, do quarto da PM, da Protege, onde seria contenção justamente para evitar que pessoas estranhas a quadrilha atrapalhassem, frustrassem a ação deles na subitação dos dinheiros e valores. Doutor, essa mesma quadrilha também teve participação em outras explosões a empresas de valores, como em Ribeirão Preto, Campinas? Ficou provado que alguns, sim. Inclusive, os operandos são todos iguais. Eles são fortemente armados, usam de carro blindado, miguelitos para poder dificultar na fuga, evitar que sejam perseguidos. Então, o roubo da Protege, de Ribeirão Preto, Piracicaba, Rio Claro, Santos, até Cidade Leste e Minas Gerais, aforda indícios que alguém dessa quadrilha participou desses assaltos também. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. A partir de agora, hoje, a Polícia Civil já começou a segunda fase da investigação, que é ouvir todos esses presos e tentar localizar aqueles que estão foragidos. Casa Grande. É questão de tempo para que consiga prender esses demais envolvidos. A polícia está fazendo um trabalho, ficou por um pouco de tempo aí em questão de sigilo, por conta de todos os detalhes dessa mega operação, mas agora trazendo e dando uma resposta para a população após aquele ataque. Obrigado, viu, Vitor, ao vivo de Arasatu.